E quem ontem esteve na Câmara de Barro Alto foi a Secretária de Saúde Adriana do Grimaldi. Ela esteve lá para prestar contas do seu trabalho na sua pasta quadrimestral. E ela fala em relação a essa prestação de conta à população de Barro Alto, aos vereadores que estavam presentes. Mais uma vez fizemos essa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores para estar apresentando o serviço prestado para a comunidade de uma forma de transparência. Estar apresentando tanto a produção que foi feita nesses primeiros quatro meses desse ano, também o financeiro. A gente teve uma participação da assessoria contábil do município para estar apresentando todos os financeiros que foram gastos também. E esse é um papel importantíssimo, que não é só executar, mas também ter a transparência de apresentar para a população o que nós fazemos aqui para o município de Barro Alto, no Fundo Municipal de Saúde. São números relevantes em relação ao investimento na saúde, principalmente a questão de atendimento médicos e tudo mais. Com certeza. Uma equipe da saúde trabalha muito. Foram feitos vários investimentos financeiros para a população e, diante disso, apresentamos o que foram feitos também para a população de Barro Alto. Exames, consulta, atendimento, procedimento, viar, cirurgias, enfim. Vários serviços prestados na Secretaria de Saúde, no qual a população tem que saber o quanto foram investidos e quanto foram produzidos. O prefeito Álvaro Machado dando aí uma credibilidade, mostrando que saúde também é prioridade. Com certeza. O prefeito Álvaro é um prefeito que é sensível às necessidades da Secretaria de Saúde. É um prefeito parceiro que tem sempre nos auxiliado, tem sempre estendido a mão para a Secretaria de Saúde, para que nós possamos fazer um trabalho de qualidade, uma saúde de qualidade para a população.